Agora, poderia aprofundar na interaciologia, interação, lucidez decisória e aceleração evolutiva? O caso todo é o seguinte, se uma pessoa está preparada para fazer decisão na vida, se ela sabe o que ela quer, se ela tem convicção ou já tem certa experiência, ela então tem capacidade de fazer aceleração evolutiva. Essa aceleração começa a se manifestar nas pequeninas coisas que ela começa a aplicar a taquiritmia. Então, uma coisa que ela fazia muito devagar e demorava muito, ela começa a já fazer mais depressa, com maior velocidade e com mais eficácia. Então, ela melhora a qualidade e ao mesmo tempo, na qualidade ela melhora dentro do espaço e do tempo. Isso aí é importantíssimo. Então, é uma lucidez decisória que se amplia na decisão, na tomada de decisão. A determinologia da pessoa, ela se aprofunda. E a aceleração evolutiva que ataca a taquiritmia. Poderia expressar o porquê das consciências masculinas sofrerem mais com autoconstrangimento imaturo? Não, aí depende, né? O que você quer dizer com isso? A consciência masculina, autoconstrangimento imaturo. Tem gente, homem, por exemplo, que não gosta muito disso, pelo seguinte, na hora que uma pessoa, ela vem para ressomar, ela sofre o restringimento. Isso dá um constrangimento porque a pessoa perde a noção daqueles, esconde as unidades de lucidez mais evoluídas que ela tem. Então, isso aí chateia. Agora, o homem, às vezes, ele pode sofrer mais do que isso, do que a mulher, porque ele, às vezes, é que tem que mostrar que é o machão, ele é que é o líder, ele é que é o responsável, ele é que tem na frente, tomar as atitudes mais sérias. Então, isso aí, às vezes, chateia. É uma das únicas coisas mais sérias que tem com a mulher. Em sinergismologia, página 14, segunda linha. Poderia escrever esse sinergismo etologia, evoluciologia? Etologia é o estudo do comportamento, da sua ação, das suas posturas, da sua atitude, do modo de você se conduzir, a sua conduta. Agora, isso dentro da evolução. Como é que é que você é? Você usa a técnica do CPC, o Código Pessoal de Cosmoética? É por aí que você vai ver, então. A sua conduta, ela é cosmoética? A sua conduta, ela é prioritária? A sua conduta é evolutiva? É isso que nós queremos dizer com sinergismo. Agora, se a pessoa tem uma boa conduta, a tendência dela é evoluir mais depressa. Então, nós falamos, é aquele princípio que a gente chama hábitos sadios e rotinas úteis. Todo mundo decide repetir, todo mundo decide entrar numa rotina. Mas, para isso, tem que ter hábitos sadios para a pessoa melhorar.